Segundo consta, a ciência está numa frenética corrida mundial para oferecer a imortalidade aos seres humanos. Uma das técnicas é a criogenia. Com ela, o corpo do cidadão é congelado a menos de 190 graus centígrados e fica ali, como se fosse um picolé. A espera de ser liberado para curas futuras de uma doença ou para quando viver para a eternidade seja uma realidade. Custa os tubos e, teoricamente, pode-se congelar apenas o cérebro. Dá até repios. Literalmente uma fria. A terapia genética tenta encontrar os genes do envelhecimento e desligá-los. Existem em curso os remédios anti-envelhecimento e até a transferência da memória para um robô. O ouro do olho. A meu ver, um desperdício de energia e do necessário trabalho dos cientistas. Viver para sempre, que canseira! Bilhões de seres humanos só rogam hoje para tomar uma vacina e não falecer antes do tempo. De resto, viver 100 ou 150 ou 200 ou obter a imortalidade é para quem gosta de brincar de Deus. Incluam-me fora desse péssimo juízo.